Eu acho que... Ó, Silvio, depois de beber um golo de pinga, como é que Silvio fica, ó. Como é que fica ou não, viu? A carinha dele, depois de que ele... Eu já peguei um martelo, eu já peguei um prego ali, desgraçado. Você pegou? Um martelo. Esse martelo é bom ver a gente pegar arame. Ah, Silvio, vem cá agora. Eu arrumou um serviço pra você aí. Eu? É. Arrumou um serviço pra você aí. Pra quê? Você tá muito forte agora. Mas tu quer fazer uma adiação aqui na floresta? É amanhã que é. Amanhã. Eu vim pra cá pra almoçar mais doceiro. É? É. Eu vim pra almoçar mais doceiro. Eu vim pra almoçar mais doceiro. Não tem manhã lá pra fazer almoço pra mim. Tá. Vamos fazer almoço pra nós. Vamos fazer almoço pra ontem. Olha. E amanhã eu vou pedir um almoço mais doceiro. Sai comer peixe? Será que amanhã não tem cachaça, não? Não. É, amanhã não pode beber, não. Não é de beber, não. Não. Amanhã não vai comer peixe. Agora. Amanhã você tá feio, é de sábado, é de sábado, é de jejum. É de jejum. É mesmo. Aí pode beber. É. É de sábado, não é de beber. É de doceiro, mas da paixão. O peixe tá aí? Tá. É de peixe. É pro nosso comer amanhã. Pode comer carne também não amanhã. Não pode não, é só peixe. Só peixe. Pode não. É só peixe. Tem que comer pinga cabalões, graças a Deus. Não, pode ficar guardado aqui, mas você não bebe. Você tem que comprar lá no Catuí. É pra dia de sábado. É pra dia de sábado. Ah, sim. É pra dia de sábado. É pra dia de sábado. É pra dia de sábado. É pra dia de Nicaráí. É difícil subir o Morro da Prereca. Subir o Morro da Prereca. O nome do Morro é como? É o Morro da Prereca. O Morro chama Morro da quê? É o Morro da Prereca. É o Morro da Prereca. E as mulheres dizem que iam apanhar café. E juntavam... É... Saíam gritando. Ó... Ó a Prereca aqui nos Pé de Café. Vou apanhar café aqui não. Era de jeito. E tinha a Prereca. Eu era pequena e era grande. Essas minhas saíram aqui todas que tem Prereca nos Pé de Café. E... 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 E correndo. Vou apanhar café nessa desgraça. Uma Prereca aqui. Eu peguei na Prereca nos Pé de Café. E com o Infato tinha mesmo. Você pegou na Prereca? Não. É com o Infato era mesmo na época. É... Lá tinha um cafezeiro. É... Fazer... Ó a Prereca aqui. É... Ó a Prereca. É... É... É nos Pé de Café. As mulheres saíram tudo correndo. Quer banho pau. Fazer só desgraça do Infato. Fazer... Uma Prereca cê tem medo e agora fosse uma cobra. Ou cê sai rolando pro lateral baixo. Igual a desgraça do Infato. Mas cê chegou a pegar na Prereca? É... Eu cheguei... Ou eu mato essa desgraça. Ou eu agora pra apanhar a desgraça. Aí matei a Prereca. Desgraçado. Lá no Pé de Café. Tinha um pé no Pé de Café. É... Não tem café aqui não. A mulher tem medo de Perereca. Eu não sabia desse caos não. É... É... É o Morro da Perereca por causa das mulheres que saí aqui. É... 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 O Morro do Sape. O Morro do Sape. É... Lá no Termino do Morro do Sape. É... De cá de baixo, uma fieira de Sape. Até saiu lá em cima, olha. Até saiu de cima. Dizem que era o povo mais velho e conhece as coisas. Pergunta onde é que cês vêem. É... Seu pai. Que é o colher da água que é mais velho. Manoel, aquela época não tinha asfalto lá não. Hã? Aquela época não tinha asfalto não. Não tinha não. Tinha terra de chão. E era... E era terra de cascai. Era. Que os carros subiam e enganchavam. Subia. Agora contava... Contava coisas lá. Se tivesse chuva aí não escorregava igual quiabo. É... Escorregava igual quiabo. Agora jogou o cascai lá. Aí o sapo... O sapo nunca tava subindo. É... E o Morro do Sape enganchava. Aí os carros enganchavam e o Morro do Sape. E era terra de chão. E agora já é asfalto. E engano. Por que chama engano? Por que chama engano? Dizem que o engano chamava engano lá. Dizem que o povo era todo enganado. É... Quando eles chegavam lá dentro de casa. A gente não via isso não. É... Depois eles saíam... Quando eles saíam no terreiro. É... Eles sumiam. Ué? É... Não tinha o jeito dentro de casa não. Não engano. Mas assim... Por lá... Não engano lá. O povo enganado. É... Porque eles saíam enganado. É... Não vê as pessoas não. Ué? Alguns que vêem... Mas não vêem isso não. É... Do engano. É por que ali que eu sou do engano. E eles não vêem eu também não. Não serviam enganado. Aí... Aí... Eles fez um negócio. É... Jogou água... Água aberta nas casas tudo. E... Que as casas eram sem batizar. É... Mas assim... Batizar as casas... É... É... O povo da casa. E os meninos tudo. A gente vê isso. O padre foi lá. Batizou as casas tudo. E crismou as casas. E... E... Batizou as mulheres. E crismou. Hum... É... E as casas pra ser... A madrinha... É... E o... E os banheiros são os padrinhos. Que é macho. É... Diz que era de jeito. É... O povo de... Antigamente diz que era de jeito. Pra ver... Pra ver as mulheres lá dentro de casa. Do engano. Era engano. Diz que era de jeito. A casa é a madrinha. É... A casa é a madrinha. E o banheiro é os padrinhos. Que é macho. Ué? Diz que era. É de jeito nenhum. História doida essa. É... É de jeito nenhum. Por que a Catuji chama Três Barra? Hã? Por que que chama a Catuji Três Barra também? A Catuji diz que ele chamava aí Três Barra. É que eu tinha três quina. É... Três quina no outro. A quina já tinha... É cinco quina no outro. Morro. É... Cinquina. Pra assim... Uai... Você tem... Você tem chamado lá agora... É cinco barra. Então... É cinco barra. É... Pra assim... Por que que é Três Barra? Pra assim... Não. É por causa do mundo. Tem barra. Três barra. Não. Lá é Três Barra por causa dos rios. Que é Três Rios que encontra. É Três Rios. Três Rios. Vem o rio lá do lado das Manilhas. É... Vem o rio de casa do lado do Paraíso. E vem o rio daqui. E do lado do Pioí também vai rio pra lá também. É... Aí os rios encontram os três. As aves encontram. É Três Rios no lugar. É Três Barra. É Três Barra. É... É Três Barra por causa disso. É... E Caraí? Nicaráí também. É... Nicaráí diz que é... É... E a água... E a água de Pioí é extremante. Hum. É... E a água de Pioí passa Nicaráí também. Passa mesmo? Passa. Passa. Diz que passa. Será? É... É outra na... É outra nação do Pioí. Lá passa o rio São José. São... São José? São José. É mesmo. É... Caraí... Caraí... E a água Pioí passa lá Nicaráí. Hum. Naquela ponte lá. E a água de lá. Diz que passa lá naquela... É o rio Santa Cruz. Debaixo naquela ponte lá de... De... Ali que é a ponte lá que nós teve essa ponte. É o rio Santa Cruz. É. Ali extremante ali olha. É... As postas... É... E Santa Cruz aqui Nicaráí. Diz que é. É. E a água Pioí passa embaixo naquela ponte e desgasta pra lá. É por causa que Caraí, moço. Tinha muito Caraí. É. Eles falam que tem Caraí aí. É mesmo. É Caraí. É Caraí. É Caraí. Por causa dos... Gê não ponte os Caraí. É. É. Pra comer. Uhum. Eu conheço até Caraí. Eu já arranquei muito. Ele botou Caraí. É. É porque tem... É que... Eu acho que não sei... Eles vendiam muito Caraí. É. É. Tem... 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 E a terra boa. Uhum. Você já comeu uma sopa de Caraí? Já. Com a carne de sol? É do... É do... É do Tino Coió. Isso. É do Tino Coió. E umas cabeçonas de todo tamanho. Uhum. E a gente compra na feira. E corta as rodelas. Uhum. Então é plantar a planta. Isso aí. Isso aí mesmo. É. Os pedaços. É. Os pedaços pequenos. Aí. É. Botou lá. Eu não sei se é mora que dava. Cará. De mais no Caraí. Uhum. É. Agora virou tudo. Casa da cidade. É. Botou lá o Caraí. Por causa do Caraí. Tem que plantar aqui nessa terra que dá ó. É. E lá a gente não vai chamar o Caraí. Macha não. Ô moçaí é mesmo. Caraí gostou. É do Tino Coió. É. Não é? Tempo que eu não como. Uhum. É. Difícil. É. Plantei na beira de brejo também. Na terra seca também dá. Dá. Dá também. Cará dá. É. E dá até sementes. Também. Cará dá. É. Quando tá madura as folhas tá. Amarelinha. É. O cara tá maduro. Tempo que arrancar cada cabeçando pro chão adentro ó. É. Tempo que ela levanta ó. E tá lá embaixo assim ó. É. Buracão. Hein? É. Ô moço. Quando você puxa ó. Tá fofando. Matei a cara bichona dessa goçura. De cará. É. E por que que se chama Pato Paraíso de Águas Vermelhas? Águas Vermelhas? Pato Paraíso. Águas Vermelhas? É. Eu não. Não diz que. Pato Paraíso se chama de Águas Vermelhas também? É. Águas Vermelhas. Diz que lá diz que era vermelha ó. Ah. E Pato Paraíso. É. E já era Pariente. Hum. É. O povo chama lá Pariente. É Pariente. É. Da cidade. Eles colocou lá Pato Paraíso nas caras. Diz que foi. Ah. É. É. O povo lá chama assim ó. Nós chamamos é Pariente. Hum. Tudo quanto é nome que eles tem lá. É. É Pariente que nós chamamos. Hum. É. É porque todo mundo é Pariente. Todo mundo chama Pariente. É. É Pariente. É Pariente. É. É Pariente. É. É Pariente. É Pariente. É. 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 Tem a cidade, tem tudo né, chamou e pôs o nome do povo Pariente, e pôs o nome da cidade Pariente. E Araçuaí? Araçuaí, do mesmo jeito. Araçuaí. Araçuaí é porque lá tem ouro. Araçuaí é porque lá tem ouro, e fala ouro Achaí, aí eles colocou Araçuaí. Araçuaí. É porque lá tinha ouro. É, eu tinha ouro. É, eu tinha ouro. Aí fala ouro Achaí. Diz que era Achaí e tinha ouro. Etaflotone? Etaflotone? Etaflotone é que o povo lá chamava Richei. Diz que era. Os povos mais reconhecem. Etaflotone sabe como é que é? É, é. O povo chamava lá Richei. É, Richei. É, Richei. Aí colocou a Achaí. É, Richei. É, é, é o nome deles. É o rio que, o rio enche depois que chove, dá enchente. É, Richei. É, Richei. Entendi. As pessoas ficam todo mundo em pé. Porque não tem cadeira, mas senta. E nem nada. Fala assim, uai. É de jeito. Uai. É o pior que chamava de ter em pé. Não. Pensa assim. Não. É. É que não tem cadeira. É de jeito. E aí. Pensa. Eu vinha só em pé. Caminhando. Caminhando. Pensa. Ah, você não é filho meu, não. Não dá pra pensar no seu pai nem eu, não. Seu pai é filho. É. E aí. É. E aí diz que o povo ficava até em pé. Lá. É. É. Até em pé. Caminhando para cá. Porque não tem cadeira, não. Desde o pequeno. É, moço. O Padre José mesmo falou. É. O Padre Martinha Rosene. O Padre José mesmo falou. E Maria Juza. O Padre Maria Mestre. Também. Falou. É. O povo tem pé. É o nome deles lá. Dizem que eles só ficam em pé. Não tem cadeira. Eu falei por que eles ficam em pé. Não é não. É o nome deles. É. O nome deles que chama. Tem pé. O lugar. A cidade chama tem pé. Aí eu pensava que eles andavam a pé. É o lugar. É. E andavam a pé também. Só ficam em pé. É. Mas não tem lugar de sentar não. Por que eles não fazem uns bancos e sentam? É. É de jeito. Uma cadeira. Só fazer cadeira. Mas eles ficam em pé. É de jeito. Fala assim. Olha. Lá chama. É. Eu era pequeno. Lá chama tem pé. Sentado. Pô. É de jeito. Aí eu era capiteado de matrícula. Eu sabia. É. Fala assim. Olha. Como é que lá chama tem pé. Novo Cruzeiro. É. Sabe como é que é. Que o povo tem dinheiro de cruzeiro. É. De cruzeiro. Ah. Aí eles fez o banco lá. É pôr o nome novo cruzeiro. É dos cruzeiros. É. 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 Tinha dez cruzeiros. Vinte cruzeiros. É. E trinta cruzeiros. É. O povo do. Antigamente. O dinheiro deles. Era cruzeiro. É. Um. É um. É um cruzeiro. É também. E tinha um. A nota verdinha. É. Do povo. Nota verdinha. É. É. Ela é. Branca. E preta. Ah. Então é. É. Dez cruzeiros. É. E a nota verdinha. Até bonitinha. Novinha. É. É. Vinte cruzeiros. É verde. É. É de jeito. Verdinho. É. E a nota bonita pra caramba. Hum. É. 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 É por causa do dinheiro. E a cidade. E a setubinha. Por que chama setubinha? Setubinha? É. Pera aí. Esse tubinha. Você sabe por que que é? Hum. É. E eu já fui até essa tubinha. Fala assim. Pera aí. Meu. Eu falo com o Padrinho Roseli e Madinuzia. Fala assim. Ó. Madinuzia. Como é? E Marisusa. Como é que é essa tubinha? É. Ele falava assim. Sabe o que, Silvio? É que o povo lá tudo é pequeno. Parece um naniquim. Eles falavam a DG. Que chamava setubinha. Ah. O lugar. Eu passei por lá. Tem a cidade. O povo é pequeno. É anãozinho que é pequeno. É. Fala assim. Não. Anãozinho sabe o que? É tubinha. Você tomava lá no setubinha? A pinga? Não. Eu nunca fui lá. Você nunca tomou lá não? Não. Aí. Mas pinga? É. É que o povo lá é pequenininho. Eles parecem um menininho. Mas é velho pra desgraça. E a velhinha é velha pra desgraça. É se tubinha. É. E pôr o nome da cidade. Se tubinho. É. É se tubinho. É por causa das pessoas que colocam mesmo. É. É o nome da cidade. É os meninos pequenos. É. E a velhinha pequena. E o homem. O velhinho é pequenininho. É. Anãozinho. Você sabe o nome da cidade. Tudo do Brasil inteiro né Silvio? Eu sei tudo. Sabe tudo. É. Sei tudo. É claro. É esse tubinho. E a velhinha grossinha. Você já tomou. Você nunca tomou nem café lá? Aonde? Não sei a tubinha? Eu não. Nunca tomei nem aonde. Não sei nem aonde. Nem café. Nunca tomei lá não. É esse tubinho. É todo lado. Todo lado. Como eu andava. Ou de moto ou de carro. Esportivo até todo. E eu baixo aqui ó. Nenhum lugar. Aqui ó. Santa Feira. Vai pra minha casa. Vai no banheiro. É danado. É danado. Eu vou tomar um café. Minha avó. É a mãe de pai. É. Minha avó se chama Joana. É. 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 Minha avó se chama Joana. É a mãe de pai. E a mãe de mãe. É. Se chamava. Sabe como é? É fuluteca. A mãe de mãe de mãe. É. É fuluteca. Maria. É. 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 Maria de outono Joana. Que minha avó. É. Que chama. Minha avó Joana. É. E a mãe de mãe. Sabe como é que se chamava? É. É fuluteca. É. É minha avó. É. E meu pai. Diz. É. 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 Meu avô. Chamava fuluteca. É. Pai de outono Joana. Falava fuluteca. Você conheceu esse? É. É. Quando eu ficava malinando. Ô menino. É sua avó. É sua avó. É fuluteca. É fuluteca. Sou desgraçado. Você vai passar de fuluteca pra lá desgraçado. É. Pai de outono Joana. É pra fuluteca. Falei sua mãe também. É. Sua avó ser uma fuluteca. Eu sei assim. Eu sei assim. Fuluteca né. Eu sei. Eu passo mesmo. É fuluteca minha avó. É fuluteca meu avô. É fuluteca meu avô. Eu sei. Eu sei assim fuluteca hein. É. Eu sei assim fuluteca. É fuluteca sou desgraçado. Fuluteca eu tô com a pedra de limpar. É fuluteca não. Eu sou desgraçado. É ruim.